Queria agora deixar um pouquinho de lado a discussão local aqui das eleições no Ceará, para falar de um tema nacional que vem aí chamando muita atenção, principalmente dos professores e dos profissionais da área da educação, depois que o presidente Jair Bolsonaro anunciou um reajuste no piso dos professores de 33,4%. E claro que já está todo mundo aí querendo aproveitar politicamente esse tema. Antes de a gente aprofundar, vamos acompanhar a fala do presidente Jair Bolsonaro anunciando esse reajuste. Minha decisão é reajustar, pelo máximo permitido por lei, os professores da rede básica de ensino no Brasil. São 1 milhão e 700 mil professores. E nós vamos então conceder um reajuste para eles de 33%. Então o valor do piso desses professores sai de 2.880 e vai para 3.840, praticamente mais mil reais. Então para 1 milhão e 700 mil professores. Isso já estava definido em lei no passado, que tinha que seguir alguma regra para concessão desse reajuste. E a regra apontava para um mínimo de 7% e um máximo de 33%. Nós recebemos, diretamente, concedeu o máximo, tendo em vista a importância dos professores para qualquer lugar do mundo. Especial aqui para o nosso querido Brasil. O fato é que já tem, claro, muito bolsonarista, a militância bolsonarista em peso, comemorando nas redes sociais, dizendo que esse percentual só aconteceu graças ao presidente Jair Bolsonaro. Já há outro grupo que diz que não, e quem determina esse percentual é o Fundeb, então não teria como o presidente dar outro tipo de reajuste. Mas o fato é que realmente existe uma brecha jurídica, justamente pela mudança do novo Fundeb aprovado no ano passado. Há quem diga que, como há um novo Fundeb, deveria haver também uma nova lei do piso, e os critérios de reajuste dos professores seriam diferentes. A lei antiga fala que o aumento, o reajuste dos professores, tem que ser o mesmo do aumento do investimento por aluno. E a gente realmente teve, entre 2020 e 2021, um aumento de 33,4% nesse investimento por aluno. Mas, apesar dessa brecha jurídica, inclusive órgãos do governo estavam já estudando essa possibilidade, a Advocacia Geral da União, mas o presidente resolveu não dar o mínimo, que seria a inflação, resolveu dar aí o aumento máximo de 33,4%. A vice-governadora, que é muito ligada à área da educação, Isolda Sela, inclusive, foi às redes sociais dizer que o presidente Jair Bolsonaro não tem nada a ver com esse reajuste de 33,4%. Então, deputado Zé Ayrton, como é que o senhor está acompanhando aí essa questão? O senhor que participou da aprovação do novo Fundeb no ano passado, dá para a gente dizer que é uma bondade dar os créditos ao presidente Jair Bolsonaro mesmo em relação a esse aumento ou não? Olha, primeiro, eu quero fazer aqui um breve histórico. O Fundeb foi uma proposta que nós criamos quando eu era prefeito de Capuí. Porque, na época, para vocês terem noção, o grau de analfabetismo e o baixo investimento na educação era uma coisa gravíssima. E a fórmula que nós encontramos, que foi um debate com muitos segmentos, inclusive, da educação da UFC e vários professores, para se resolver a questão da universalização do ensino, a questão da valorização dos profissionais da educação, o que nós chamamos de custo-aluno-qualidade. Então, essa fórmula foi uma forma muito decisiva para universalizar a educação e valorizar os profissionais dentro do que nós chamamos de custo-aluno-qualidade. Essa fórmula que nós conseguimos, o resultado do reconhecimento de Capuí, que se tornou a única prefeitura da América Latina a ganhar um prêmio internacional da ONU, da Unicef, Fundação Forte Norte-Americana, Fundação Getúlio Vaga, é porque nós conseguimos universalizar o ensino, garantir uma política de valorização dos profissionais da educação e, sobretudo, nós conseguimos zerar o analfabetismo de 7 a 14 anos. Essa fórmula nós levamos para Brasília, que foi objeto de muitas discussões, não só na época com dirigentes do PT, inclusive eu faço uma homenagem aqui a uma das grandes professoras, educadoras, era deputado federal, Sté Gros, do PT do Rio Grande do Sul, e o Eduardo Jorge, que era um deputado federal também, de Pernambuco, mais eleito por São Paulo, eles que nos levaram a conversar juntamente com o Nars Polini, que era o secretário de Educação do Estado, com o ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, e, em 96, foi aprovada a lei do FUNDEF nacionalmente, infelizmente o Ceará, muita gente não sabe, não foi o primeiro Estado a implantar o FUNDEF, quem foi, foi o Pará. Então, essa foi uma experiência de Capuí para o Brasil. E é evidente que nós, na época do presidente Lula, ajudamos aí, foi uma decisão política, de ampliar o alcance da educação, mudando o FUNDEF para o FUNDEB, para incluir educação infantil. E, em 2008, através da lei 11.731, em 2008, nós aprovamos, essa foi uma conquista histórica, porque era uma luta de muitos e muitos anos, dos profissionais de educação, dos professores, por um piso nacional do magistério. E essa lei, nós conseguimos aprovar em 2008, a lei do piso nacional da educação dos professores. E, quando foi o... Nós conseguimos tornar o FUNDEF, o FUNDEB, constitucionalizando, na Constituição brasileira, tornando uma política pública. que a lei do piso salarial dos profissionais de educação, é, como eu falei, ela é uma lei que é reajustada os valores anualmente. E, agora, o governo federal, nada mais, nada menos, o que fez foi reajustar o que era de direito. Ou seja, o que o Bolsonaro fez, ele simplesmente reconheceu. e aprovou, ele tem também, é evidente que eu não posso aqui dizer que, se o governo ou o que o governo não quisesse, poderia ter sido objeto de muita polêmica, mas era uma lei já existente e que ele simplesmente acordou em dar esse reajuste para os profissionais da educação. Então, acho que a gente tem que reconhecer a importância, eu ainda acho, com toda franqueza, porque quando, olha, eu fui, eu entrei na vida puta por causa da questão da educação pela situação grave. E eu ainda acho que está muito aquém do que nós queremos, porque, se existe profissionais que precisam de qualquer país do mundo civilizado, reconhecer a importância dos assuntos profissionais educativos. passaram o salário do 1880 para 3.840, ainda é muito pouco. O salário dos professores era para ser no mínimo, no mínimo, 6 mil reais, é o dobro disso. E eu acho que nós temos que conscientizar a sociedade, conscientizar a população, porque a educação não é tudo, mas sem ela não se resolvem os problemas, sobretudo na realidade que nós estamos vivendo num mundo moderno do conhecimento da ciência, da tecnologia, que nós vamos precisar muito mais ainda de profissionais qualificados, preparados, que formem nossos jovens e alunos para o presente, para o futuro. Muito bem, lembrando que o objetivo realmente do Condeb é, Paulo Altinamente, é isso.